Professor Alcísio, obrigado, queria agradecer você em público aqui pela ajuda que está nos dando nessa nova fase do programa Literatura, que nós vamos falar aqui sobre textos em língua portuguesa, queria agradecer você por colaborar com a gente e também por vir aqui inaugurar o programa com esse texto, falando sobre esse texto, explicando para a gente, como é que a gente deve ler esse diálogo sobre a conversão do gentil. Eu vou começar a perguntar para você o seguinte, qual a importância de um texto desse tipo escrito em 1556, 1557, é importante para a literatura brasileira isso aqui? Sim, acho que sim, é um texto decisivo mesmo em relação à posição, digamos, inicial dos colonizadores e em particular dos padres jesuítas, é um texto decisivo. O Darcy Ribeiro diz mesmo que esse é o texto mais importante da literatura brasileira. É verdade, o Darcy Ribeiro dizia isso, outros consideravam o texto muito importante. Quer dizer, falar em termos literários aqui é falar em termos um pouco diversos do que nós compreendemos hoje, que é uma ideia de uma coisa completamente ficcional, um gênero como romance, conto, esse tipo de coisa que nós temos mais em mente hoje. Aqui, literatura é entendida como prática letrada, prática de cultura, como de compreensão mesmo do mundo, num sentido que não implica necessariamente só invenção. Aqui é um gênero muito particular, que é o diálogo, que é praticado e é talvez o gênero de mais prestígio durante esse período chamado aí de renascentista. É quentismo? Como é que a gente chama esse período? É, são nomes genéricos, totalizantes, que não importam muito, depende do que você queira colocar em evidência. Mas é um gênero, esse gênero diálogo é claramente um gênero desses que emulavam os gêneros antigos, os gêneros gregos e romanos. Então, essa ideia, ele tem um grande prestígio nesse momento como forma de reflexão filosófica adaptada geralmente a temas polêmicos. O diálogo é próprio de uma situação polêmica, de uma situação em que a resolução do problema não é óbvia, não é que coloca em jogo posições diversas. Quer dizer, você coloca ali duas posições ou antagônicas ou diferentes, não necessariamente. Ele pode ser mais antagônico ou mais colaborativo, o diálogo pode ser de um jeito ou do outro. Por exemplo, no Platão, que é o grande modelo de todos esses diálogos renascentistas, em geral, alguns deles são muito antagônicos, colocam, digamos, pessoas que entram em confronto duro. Outros são mais colaborativos. Quer dizer, as divergências não são tão grandes, mas aí se busca um caminho central, sei lá. Exato. Uma espécie de posição não necessariamente consensual, mas uma hipótese de resolução. Mas o que é importante no diálogo não é exatamente o final, o consenso, o desfecho final, mas é também o próprio processo em que as coisas se ajustam dentro de uma perspectiva mais ampla do que aquela que cada uma das personagens domina. E esse diálogo aqui, ele fala muito sobre a nossa história, sobre o início do Brasil quando os portugueses eram recém-chegados. Não dá para dizer que é o primeiro texto, mas, enfim, é um texto, sei lá, lá daquele tempo que estava acabando de chegar, dos primeiros textos. Qual a importância histórica dele? O que a gente depreende dele em termos históricos? Em termos históricos, ele tem uma importância absolutamente decisiva porque ele estabelece, a rigor, se fosse para falar de uma única vez, eu diria que esse texto é o texto mais decisivo no sentido de estabelecimento do método de relação dos indígenas estabelecido pelos jesuítas. Quer dizer, a partir daí, até o século XVIII, digamos, o XVII, o modelo, de certa forma, que os jesuítas adotam está estabelecido aqui, perfeitamente claro. Estabelecido pelo Manuel da Nóbrega. Pelo Manuel da Nóbrega. Eu diria que, por exemplo, o Vieira, lá no século XVII, que tem muito mais repercussão do que o Nóbrega, ainda segue esse modelo de conversão e de estabelecimento. Ele escreveu o que os jesuítas tinham que fazer e eles fizeram. Exato, fizeram. Não, ele foi o orientador básico. Esse texto determina, claro, junto com as cartas e tudo aquilo que faz para a orientação jesuíta, mas aqui já está estabelecido o modo, digamos, de se estabelecer o contato com os indígenas e a forma de relacionamento com os moradores, com o governo e com, enfim, todo o processo de colonização compreendido por ele. É um texto que a gente, quer dizer, não se estuda muito esse texto, né? É verdade. Não é um texto... Como é que a gente deve ler isso aqui? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu não encontrei, não há uma edição, vamos dizer, moderna, nova, recente desse diálogo, mas você encontra ele na internet, em vários sites, enfim, texto completo, escrito naquele português com o qual se comunicava no século XVI, né? Sim, certo, exato. Dá uma certa dificuldade para ler, mas depois que se acostuma, você acaba indo em frente. Como é que é? Tem alguma explicação esse português? Parece que ele era baseado na forma de falar, não é isso? Como é que... Explica um pouco sobre esse texto. O português do século XVI não tem uma normativa, não tinha uma regra, uma gramática, quer dizer, eles justamente nesse período, justamente no século XVI, esse período dito quinhentista ou renascentista, que em Portugal começam as primeiras, o esforço de construção das primeiras gramáticas, ou seja, de sistematização do português, tal como depois vão se tornar estabelecidos pela norma, culto e tudo mais. Nesse momento não há. Então a escrita admite muitas variações. São formas, digamos... Não tem erro, não tem uma coisa que você pode falar assim, está errado. Não, ele existe mesmo dentro de uma prática, vamos dizer assim, de tentativa de transcrição das formas orais ou a partir dos documentos escritos, mas não há uma normativa absolutamente estabelecida em que se diga isso está errado, isso não. Existem variações dentro do mesmo texto. Bacana. É, de uma palavra, ele escreve uma palavra de diversas maneiras. Sim, sim. Porque tem também a entonação, o jeito que uma pessoa fala, tem essa ligação com a fala, não é isso? Sim, tem. Com a... Como é que fala? A ênfase. Isso. A própria forma de estabelecimento dos parágrafos, com o uso das vírgulas, tem muito a ver com uma espécie de entonação ou com um tipo de ênfase retórica, vamos dizer assim, que não é, não corresponde necessariamente a nenhuma regra propriamente escrita. Tá. Tem um texto que é mais estudado, que é a carta do Pervás de Caminha, que ela é muito elogiada pelos parágrafos, da forma como ele coloca os parágrafos, as vírgulas, tal. Esse texto também é assim, é bem escrito, se eu diria que ele é um bom trabalho, vamos dizer assim. Sim, não, eu acho que é um texto excepcional. Eu diria que é um texto que tem, digamos, um esforço de construção dentro de um modelo, digamos, do século XVI, é um texto de grande valor, de grande interesse, não só, digamos, para o Brasil, ou mesmo para a língua portuguesa. É um diálogo de enorme interesse. Então, explica para a gente como é que a gente tem que estudar isso aqui, professor. Bom, nós podíamos pensar em analisar de várias maneiras. Uma primeira forma é pensar nele como uma forma do diálogo, do gênero que nós já conversamos, né? Ver quando um diálogo se coloca, que é exatamente essa em que existe uma situação de dúvida, de polêmica, em que se colocam posições diversas em jogo, vamos dizer assim. Isso é o primeiro ponto, né? Então, portanto, a escolha dele já suscita uma questão em que há, digamos, uma espécie de lugar problemático na colonização e na inserção dos jesuítas dentro dela. Quer dizer, ele tematiza um problema. Isso é uma coisa bem interessante, né? E no caso desse texto, a grande questão é saber, por exemplo, qual é o método adequado de conversão e se a conversão é possível, porque o grande dilema que vai aparecer na conversa entre os dois irmãos leigos, né? Então, fala deles um pouquinho. Esses irmãos leigos, o diálogo, geralmente tem uma cena, ali é uma cena dentro, aparentemente, da ferraria, do lugar onde está o ferreiro, que é um dos personagens, que é o Matheus Nogueira. Matheus Nogueira, você está vendo que começa com M e Matheus Nogueira é M e N, ou seja, as mesmas iniciais do Nóbrega, né? E o outro que é Gonçalo Alves ou Álvares, né? Que é um língua, ou seja, um intérprete. Os jesuítas levavam consigo, né? Esses línguas que conheciam muito bem a língua. Em geral, eram descendentes de portugueses que já estavam no Brasil, já dominavam bem a língua dos índios, né? E que serviam justamente de intérpretes. Eram chamados de irmãos leigos. Tanto o ferreiro, que eram, digamos, aceitos pela companhia no Brasil, que eram... E tinham esse lugar de práticos, vamos chamar de práticos. Muitas vezes se diz que o Gonçalo Alves era um teólogo, era um padre, era um... É, porque você não fica muito claro no início do texto, vai ficar só... Não, mas fica bem claro que ele está falando, muitas vezes, do que ele ouve dos padres, ou que ele acompanha os padres, mas ele é um irmão leigo. Portanto, a ideia de que ele é um teórico em relação a um teólogo, isso não funciona dentro desse texto, não é essa a discussão. Os dois trabalham para os jesuítas, com os jesuítas, na conversão dos índios e querem saber qual é a melhor forma de converter... Exato, qual é a melhor forma ou ainda mais, se é possível converter, porque o que ele... Porque ainda era no começo disso, não sabia nem se o cara... Aquela questão da alma, se o índio tem alma. Exato, tudo isso. A grande questão é que ele se coloca um pouco como o que ele chama de resfriado. Resfriados aí, no caso, quer dizer, sem ânimos, quer dizer, sem capacidade já de... Um pouco desanimados em relação ao esforço da conversão, porque evidentemente isso implicava em sacrifícios enormes, quer dizer, andar pelos matos, pelas florestas e diante de índios hostis, muitas vezes, em situações que ele absolutamente não dominava, e a ideia é que, de certa forma, eles sentiam que começava a fazer muito pouco fruto à missão. Isso está no bojo de uma grande decepção, no fundo, porque os jesuítas, quando vieram, e o Nóbrega, em particular, veio para o Brasil em 49, com a primeira leva de jesuítas, ele veio certo de que as primeiras cartas dele são muito animadas, achando que ele faria a conversão com simples exposição da doutrina, que os índios eram muito dóceis, muito... Ele chamava de... Ele aplicava até uma metáfora distotélica, diziam que eram como páginas em branco, que se podia escrever nele o que quisesse. Então, ele tinha uma animação, assim, e um resultado muito imediato. No começo? No começo. Em seis meses, ele começa a se desiludir sobre isso, ele começa a perceber que o que parecia docilidade, na verdade, era uma arma contrária ao que ele pensava, porque os índios aprendiam muito rápido, mas também esqueciam muito rápido. Quer dizer, saíam de lá... Também, eles eram nômades. Muitas vezes, eles andavam até uma aldeia, que era relativamente distante, iam até lá, todos os dias, conversavam com os índios, davam aulas e tudo mais, outros dias eles voltavam, a tribo já não estava lá. Ou seja, eles começaram com o tempo a perder um pouco dessa ideia inicial e começaram a ter uma ideia mais negativa, tanto dos índios, que parecia a brutalidade, a bruteza, o que eles chamavam muitas vezes de boçalidade, começava a ficar evidente. Também a ideia das guerras, que eles pensavam que eram episódicos, depois eles viram como guerras contínuas que haviam entre eles. também a ideia da antropofagia, que eram outras questões. Que apavoravam os europeus. Apavoravam e tudo mais, embora na própria Europa também tenha havido, nos cercos e tudo mais, enfim. Mas uma série de decepções fizeram com que eles começaram a imaginar que essa conversão não seria tão fácil. Então, é nesse momento que eles se colocam, essa dúvida, será que essa empresa vale a pena, será que os índios são convertíveis, será que, enfim, é possível fazer com que valha a pena todo esse esforço da Companhia de Jesus no Brasil, na ideia do Brasil. E aí é que se coloca essa conversa entre esses dois personagens, o intérprete e aquele que convivia mais com os padres, falando com a doutrina, com o ensino da doutrina, e esse, o ferreiro que trabalhava justamente com aquilo, com a força e aquilo, produzindo os instrumentos necessários para a construção das casas, para as expedições, para a parada e tudo mais. Então, quer dizer, eles não são necessariamente antagônicos aqui. Não é um pensamento antagônico desse diálogo. Sim, mas eles mostram, não, não é antagônico, até tem aspectos, em vários momentos são muito colaborativos, em outros eles são relativamente hostis, uma certa ironia que eles empregam entre si, um com o outro. Mas, digamos, eles têm um princípio de colaboração, mas eles também têm, digamos, tendências diversas. O língua tende para uma perspectiva, vamos chamar assim, mais racionalista, em que ele quer encontrar razões efetivas para que se justifique tanto o esforço de conversão, quanto a natureza dos frutos. E, de outro lado, o ferreiro, que é um homem justamente que trabalha ali na forja o tempo todo operando por uma nação, vamos dizer assim, ele tem um princípio mais voluntarista. Ele está associado, inclusive, à forja, ao fogo, ao ânimo, ao zelo, como ele diz. Então, ele tem um princípio mais voluntarista, em que pergunta menos pelas razões do que quer saber na sua disposição efetiva para fazer. Sim, mas em determinados momentos aqui, ele parece ter mais lucidez a respeito do trato com os índios do que o língua lá. Sim, ele tem mais segurança. De modo geral, ele é que predomina no diálogo. Diríamos que, possivelmente, a posição dele tende a predominar no andamento do diálogo. E por que a escolha desses dois? Eram os tipos da época. um ferreiro, um carro que trabalha mais bruto e outro que trabalhava mais com pensamento. É isso. É, você podia pensar, um está associado mais a uma ideia de língua. Ou seja, eles estão associados a uma ideia do que é necessário, o que é um perfeito missionário, o que ele deve ter, quais as qualidades. O língua é o conhecimento da língua. Quer dizer, é necessário que o jesuíta domine e se esforce para compreender a língua. Se comunicar com as pessoas. Exato, com a comunicação, com a gente com quem ele vai lidar. Então, essa aproximação da gente com que ele vai lidar, mais ou menos bruta, faz parte dessa técnica jesuíta importante. Quer dizer, eles se debruçaram, eles criaram as gramáticas. Eles foram absolutamente... Eles fizeram gramáticas da língua tupi. Exato, eles se esforçaram. E, de outro lado, você tem aquele que age o tempo todo e que, justamente, forja, digamos, com as mãos, os instrumentos necessários à ação ali dentro, eficaz. E quais são os recados que tem aqui dentro do Nóbrega para a comunidade jesuíta? Exato. Que trabalha no Brasil. Quais são esses recados? Bom, os recados, eu diria que, de modo geral, na minha análise... E que tem grande ascendência sobre todos eles. Eu diria que, dentro de um esquema argumentativo desse diálogo, ele tem três partes. É possível, digamos, estabelecer três grandes núcleos argumentativos. O primeiro, em que ele pergunta como fazer para tentar esquentar essa missão, vamos dizer assim, dentro desse espírito desanimado, ele discute a natureza do índio. Vamos dizer assim, a natureza do índio é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele estabelece o que seria, vamos dizer assim, o método adequado da conversão, o método mais ajustado a essa natureza. Primeiro você discute a natureza, depois qual o método que é mais eficaz em relação a ela. A natureza, assim, é tipo, tem alma, não tem alma, é bruto, não é bruto, é possível conversar, não é possível. É isso, a natureza. E o método da conversão é se desconverte ele como se convertem os japoneses, enfim. Basicamente, exato. Tem dois métodos, pelo menos, que estão aqui em jogo. Um método que eles chamavam por amor, que é um método, basicamente, um método em que se ensina a doutrina, expõe o catecismo, os manuais da religião católica, digamos assim. E um outro método, que é justamente esse, que ele vai se decidir aqui dentro, que é o que ele chama de método, o método da sojigação, ou o método da sujeição, que é o método de uma sujeição política, o que nós poderíamos chamar de conversão pela política. O Nóbrega vai, finalmente, aqui, chegar à conclusão que é mais importante que o índio seja integrado ao corpo, digamos, do Estado, portanto, como um súdito, ele seja sujeitado, digamos, ao Estado português, e uma vez sujeito, ele se torna, então, mas aí se estabelecem as formas do aprendizado, do ensino propriamente catequético. Ou seja, ele pensa no método adequado estabelecido como uma aliança entre as práticas temporais de sujigação, de subjigação... Do tipo de dominação, sei lá... Sim, de dominação política, no sentido que, quer dizer, ele passa a fazer parte do Estado político, necessariamente, e, portanto, sujeito a todas as leis do reino, ele pode ser punido, digamos, criminalmente, pelas ações que ele faça contra as leis do reino, e, ao mesmo tempo, ele é inserido, ao ser inserido nesse corpo político, ele passa a ser também ensinado na religião, esse ensino na religião é um ponto decisivo, porque os moradores estavam muito mais preocupados, digamos, os moradores em geral, em estabelecer um princípio de, simplesmente, de subserviência de trabalho, quer dizer, um processo de escravização mais ou menos simples. E os jesuítas tentam estabelecer, vamos dizer assim, uma espécie de... uma recusa da escravização e uma incorporação do indígena como súdito, mas, ao mesmo tempo, com todas as obrigações de súdito e também com a necessidade de aprendizado da religião. Esse é o método, vamos dizer assim, um método que você podia chamar também por medo, se você quiser dizer. A questão é por amor ou por medo? O que faz mais fruto? Por amor ou pela dor, né? O que faz mais fruto? Esse é um diálogo em que, basicamente, o Nóbrega acha que, muitas vezes, o medo pode fazer melhor efeito. E ele cita aqui as teses da igreja sobre caridade, não é isso? Ele cita que esse método, enfim, pode não dar certo, porque o camarada pode concordar com você e, ao mesmo tempo, não está convertido, né? Ele diz, ah, tá bom. Isso que você está dizendo, que ele pode conversar, concordar e não está convertido, é, talvez, na questão dos maus hábitos dos índios, é o pior para eles todos. O Nóbrega vai estabelecer isso e isso vai ser repetido por todos os jesuítas. O Vieira ainda vai falar disso. Que é, basicamente, isso. Eles achavam essa ideia de que o índio facilmente era dócil, facilmente aprendia, participava com alegria da confissão, dos coros, da missa, tudo isso. E que, depois, isso se esvaziava, porque, rapidamente, ele esquecia ou tomava outras atitudes diversas, né? Ele vai falar isso, isso ele vai dizer, vai chamar de inconstância. Os índios são inconstantes. Isso, perfeito. Ou seja, a credulidade, quando ela é excessiva, leva a uma ausência de credulidade, de absoluta incredulidade. Isso que ele está chamando de inconstância. Quer dizer, quando você acredita muito facilmente, você não tem uma fricção, exatamente, no aprendizado, você nunca, de fato, chega a crer naquilo. Facilmente, você perde também aquilo. Então, basicamente, ele vai considerar o pior de todos os males, digamos, do índio, essa inconstância, essa credulidade excessiva que leva a nenhuma credulidade. Sim. E há um terceiro ponto daqui, que é o estabelecimento definitivo da humanidade do índio. Esse é um texto que, de acordo com também aquilo que os teólogos da igreja católica determinaram, o índio foi definitivamente considerado homem, não é? Sim, um ser com alma. Um ser com alma, que era uma coisa que, nesse momento, era muito discutível. Havia grandes debates, quer dizer, sobretudo, digamos, aqueles ligados mais às empresas e conquistas, tanto em Portugal, mas muito mais na Espanha, quer dizer, os teólogos em torno dos reis eram contrários à ideia de que o índio tivesse alma, não é? A ideia era um pouco assim, a ideia de que eles podiam ser, eram como animais, não é? Que deveriam ser amestrados ali em função dos usos instrumentais que eles pudessem ter. No caso da igreja, a igreja tendeu, depois de muito debate no interior dela mesma, a ter essa posição que, finalmente, se estabelece em bula pelo Papa de que os índios são parte da humanidade, não é? Eles vão usar exatamente um termo do Agostinho, não é? A humanidade é uma e incluem os índios dentro disso. Isso depois de 10 anos que eles estavam aqui, não é? Sim. Esse texto foi produzido... Esse texto é aqui, e aqui ele define mesmo, ele discute longamente como os índios têm humanidade. Para usar isso, ele usa, basicamente, vários argumentos de ordem, tanto argumentos bíblicos, da teologia bíblica, por exemplo, de que eles têm a mesma imagem e semelhança de Deus do que todos os outros, não é? Mas um argumento definitivo, que é muito repetido, é que ele usa a partir da noção de Agostinho, que diz que alguém tem alma quando ela tem as três propriedades que são entendimento, vontade e memória. E ele mostra, pela prática que eles têm com os índios, que é fácil para qualquer jesuíta, seria impossível negar que eles têm essas três coisas. Eles conseguem compreender perfeitamente o que eles dizem, mostram, às vezes, muito espírito e humor, digamos, nas coisas. Eles têm memória, eles falam das coisas aqui que se passaram e têm também vontade. Eles marcam muito o que querem, o que não querem. Quer dizer, é evidente para que tenha uma prática com eles que eles têm todos esses elementos determinados da humanidade. Então, esse é o cerne desse diálogo, esse é o cerne dessa questão. Exato, e nesse caso, estabelecida a humanidade, enquanto parte da humanidade, ele tem que ser, a partir daí, isso suscita uma série de outras medidas. As medidas são a incorporação ao Estado, portanto, como súdito, eles têm direito a isso. Claro que é uma incorporação proporcional, não se trata de democracia aqui, nós estamos muito longe disso. Não se trata de fazer, muitas vezes, se lê como se fossem os jesuítas fossem protetores dos índios de uma forma que, como se fossem um sentido de defesa de minoria. Não é nada disso. Nós estamos muito longe desse momento. Quer dizer, a ideia é que só há salvação através da igreja. A hierarquia é absolutamente nítida. O corpo hierárquico do reino é perfeitamente estabelecido. Os índios entram nessa base, digamos assim, dos pés ali da república, da res pública, como se dizia. Portanto, eles têm, vamos dizer assim, uma incorporação proporcional àquilo que é devido. Não se trata de nenhuma... E a conversão se daria a partir daí? A partir daí, sim. Desse lugar de sujeito. De sujeito. Sujeito, quer dizer, sujeito às leis do Estado. E, portanto, também com os seus direitos, por exemplo, de aprendizado da verdadeira doutrina que seria a da igreja católica, numa perspectiva jesuíta. Numa perspectiva jesuíta. Bacana. O texto é ótimo. Pessoal, eu queria ir encaminhando para o final. Eu acho que a gente precisaria falar um pouquinho do Nobrega. Quer dizer, ele não era qualquer jesuíta. Ele era um jesuíta e foi um jesuíta importante. Digamos, de primeira hora, sim. É isso dessa linha criada pelo Inácio e Loyola, é isso? Sim, é um jesuíta importante. Ele tem uma família importante, né? O pai desembargador, acho que teve um tio, que chegou a ser chanceler maior do reino. Quer dizer, um homem importante. Chegou a fazer universidade. Estudou em Salamanca e depois em Coimbra. Chegou a tentar prestar a cátedra duas vezes. Foi reprovado, né? Disse por um problema de gagueira. O que é um pouco estranho. Mas não tem certeza, disse. É, disse que sim, mas é estranho porque, de um mesmo tempo, ele foi nomeado pregador e teve uma vida ativa como pregador no reino, né? Mas era um homem de talento, o que é evidente por esse texto, pelas cartas. É realmente um homem de formação importante e que formula toda a política dos negócios indígenas da companhia que se estabelece aqui e que permanece ao longo de todo o século XVII, até pelo menos o final dele, né? Quer dizer, então, é da cabeça dele que veio essa... Não só da cabeça, porque, claro, ele está instrumentalizado, ele está pensando dentro do corpo jesuítico e dominicano de, digamos, um pensamento católico do século XVI, em particular, que se chama de segunda escolástica ou de neotomismo. Ele está dentro desse processo. E, nisso, ele realmente é bastante importante. Professor, a gente está chegando aqui no final. Então, assim, eu acho que a gente conclui aqui que isso é um texto que a gente tem que ler. Apesar de ninguém dar muita bola para ele, a gente tem que ler para compreender como é que os portugueses chegaram aqui, como é que os jesuítas trabalharam com isso. De todos os pontos de vista, tem que dar atenção. Do ponto de vista histórico, porque isso é um texto decisivo no estabelecimento das práticas jesuíticas no Brasil. É importante, do ponto de vista literário, porque, como gênero do diálogo, como eu mostrei, ele tem um tipo de estruturação exemplar. Como eu disse aqui, em três partes, em que os oponentes se distribuem ali dentro, até, digamos, a resolução final, com a sua disposição nova de conversão. É importante para a compreensão da situação da Companhia de Jesus, porque aqui há todas as correntes que estão dentro dela, o que aparecem também aparecem. Enfim, é um texto decisivo mesmo, eu diria. Mas eu acho que, afora essa dificuldade que você mencionou no início, de compreensão do português de época, ele tem mesmo... É muito prazeroso acompanhar como a argumentação vai se estabelecendo. É interessante isso. Realmente, no início você sente uma certa dificuldade, mas se você... Ele é curto, é um texto curto, não é um texto muito longo. Não. Se você ler uma segunda vez, você vai, enfim, aprender melhor as coisas que estão dentro dele. É realmente... É um trabalho bacana. Esse é um tipo de texto que demanda notas, né? Em geral, demanda notas ou demandaria, pelo menos, um esforço de... Às vezes, por exemplo, na Inglaterra se faz muito o que eles chamam de tradução para o inglês contemporâneo, eles pegam esses textos antigos e fazem atualizações do texto, né? O que, por um lado, torna mais claro, mas, por outro lado, perde um pouco do... Porque é a graça, enfim... A graça da época, né? Exato, a marca histórica, né? Exatamente. Professor, obrigado, mais uma vez, obrigado por sua colaboração com a gente, obrigado por vir aqui e nos ensinar sobre o Mano da Nobre. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri